Opa moleque, e aí? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mais uma vez aqui do nosso Fatal World Tour! Pode aplaudir! Isso aí, a gente venceu e com bastante, não facilidade, mas foi duas vitórias, então tá ótimo. Já fizemos nossas contratações votadas por vocês, olha aí. Estamos aqui com o Pogba e também o Varane pra fechar nossa zaga e nosso meio campo, beleza? Então é isso daí, vamos lá ligeiramente ir pra próxima partida. Vamos tentar vencer novamente aqui no Fatal pra gente comprar mais dois jogadores pro nosso time, vamos lá. E aí está, vamos ver o time do adversário com over 82 e, rapaz, tem Cabela, a gente tem que tomar cuidado. Cabela, William, temos ali também o Lukakão, Oscar, Diaby, é isso mesmo? Olha só, cara, o time tá bom demais, tá bom demais, temos que tomar cuidado. Aí está, a bola vai rolar pela primeira partida aqui no Fatal, vamos lá, galera, vamos lá. Hum, que bela bola na frente, ele consegue puxar, olha o perigo lá embaixo pra Oscar, vem chegando. Limpou dois! Limpou dois, cara. Numa puxada só, incrível. Melos identificar pra gente, começamos mal demais, olha isso. Meu Deus, juiz! Ai, já vi que a gente começou mal, galera. Ih, rapaz, ninguém apertou não. Lá vem o William, tentou o toque no meio, o time vai liberando tudo ali. Olha isso! Caramba! Vamos, Bifumar, boa. Já tentou o passe pra Benzema, que não consegue, velho. Está com o freio de mão puxado. Lá vem, ganhou pra Bifumar. Vamos, Bifumar. Ele consegue ficar com ela. O toque é mais atrás pra Pogba. Lá vem girando o Pogba. Bela finta no Pogba, bateu o Pogba! Pode somar, Grit! O novo contratado já começa fazendo gol. E que gol, olha lá. Recebeu, conseguiu fazer a finta, acho que foi no cabelo ali. E chutou colocadinho no canto do goleiro. Está zerado, está zerado. Aqui não, vamos que vamos. E vem pro cruzamento, olha os dois se batem. Isso não pode acontecer, time, não pode acontecer. E aí está, galera. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto, está em 1x1. A gente está jogando, olha lá. O cara está com bem mais posse de bola. Um chute só. Está muito preso no meio. Está muito ali, travado essa partida. Boa! 1x2, funcionou. Benzema tentou o chute. Era o que tinha pra fazer, cara. Eu já ia perder a bola mesmo. Ah, velho. Eu odeio quando acontece isso, cara. Boa bola, cabela. Vamos, Benzema. Vamos, Benzema. Já conseguiu passar o primeiro. Lá vem ele. Adiantando ali. Vão deixando espaço. Eu vou mandar, não! Goleiro consegue defender. Deixar espaço. Eu vou chutar, galera. Olha o Benzema. Quase gol do nosso fatal. Caramba! Vamos, Benzema de novo. Olha o Benzema. Olha o Benzema. Sempre ele. Segurou. Bela fita. Benzema. Olha o chute. Explodindo o goleiro. A bola fica sobrando. Benzema. Caramba! Ela ficou na linha. Na linha. E aí está. Juizão assinala. Foi um jogo fraquinho. Fraquinho. Não quer dizer que o cara joga mal. Quer dizer que ele joga bem e o jogo foi truncado, travado no meio. Olha isso. 45 contra 55. Posse de bola. Três chutes contra dois. Três certos contra um. É isso aí, galera. Como esse modo de jogo aqui não tem empate, a gente vai pra prorrogação. Ganhando nos pênaltis é mais 20k. Aí em quais. Então temos que vencer, galera. Senão a gente perde 20k. Se perdemos no pênalti. Vamos lá. Vamos em Benzema. Olha lá. Que bela finta. Já tentou pra cabela. A bola foi nas costas dele, mas ele consegue o chute. Defendeu o goleiro. A bola vem sobrando. E é escanteio. Vem de novo tentando botar lá atrás essa bola. Olha lá. De cabeça de novo. Vamos, vamos. Passa, passa, passa. Que bela bola pro Bifumar. Vamos, Bifumar. Bela finta no primeiro. Lá vem Bifumar de novo. Olha o chute no Bifumar. Um gol. Peraí, eu dei pau sem querer. Continua. Gol. É do UFC. É do nosso time mais uma vez. Todo mundo vai em cima do Bifumar. Que golaço. Ele partiu pra dentro. Olha lá. Ficou um pra trás. Viu de novo. Mais um. Ficou pra trás. E ele bate de direita no cantinho do goleiro. É 2x1. A gente vira. E não vamos indo pro pênalti. E não esquece. Mas a gente fica na nossa conta. Tentou pra benzemar essa bola, hein? Olha lá. Quase gol contra. E nem foi um recuo. Isso foi um recuo, velho. Meu Deus. O céu passou por 2. Chegou junto, Beabue. Meu Deus. Que retardado. Não. Me perdoa. Essa palavra é um pouco forte. Que burro, velho. O que ele foi fazer ali? É isso aí. 105 minutos já se foram. A gente tá com 8 finalizações contra 3 dele. E vamos que vamos, galera. Meu Deus. E se erramos, cara. O que é isso? Passando o trator ali na defesa, cara. Ode aqui. Rapaz do céu. E lá vem pra benzemar. Que bela bola na frente. Ele pode fazer. Não, cara. Adiantou demais, benzemar. E o juizão assinala. Fim de papo. Agora sim, galera. Vencemos 2x1. 20k é o saldo que a gente tem. Vamos pra próxima partida. Tentar somar mais algumas coisas pra gente comprar um goleiro. Agora um goleiro. A gente jogou muito mais. 8 finalizações contra 3 dele. 8 certas contra só uma. Um gol, cara. O cara deu um chute, um gol. E a gente pressionou demais. Aí está o próximo adversário já encontrado. O over dele é 79 em trozamento. 28. É, não é tão bom contra o primeiro. Mas, cara, time assim é que me dá medo, velho. O time que os caras fazem uma loucura. No FIFA, de vez em quando, dá muito certo. Mas, de qualquer modo, vamos pra próxima partida. Olha lá, o nome do time dele é bom de bolas. Então, vamos tomar cuidado, né, cara? Olha só. Segurou. Conseguiu passar de 2. Tentou o toque pra Bezema. Que vem chegar no Bezema. A bola sobra. Vamos, vamos, vamos. É do time do mundo. Está lá dentro o Bicumar. É o nome dele. Benzema quase fez. Mas pode somar 20k. Já estamos com 40. Só do total. Que golaço. Bateu na trave ainda já no comecinho. Será essa a nossa primeira goleada? Não sei, galera. Não sei. E, rapaz, eu dei pause aqui pra arrumar. Que estava acabando a bateria do meu notebook. E a gente fez gol. É isso mesmo, cara. A gente fez gol. Eu não acredito. Olha lá. A gente fez nosso segundo gol na partida. Já na sequência. Pode somar mais 20k. A gente está com 60. É isso mesmo. E vamos que vamos. Porque ainda pode vir mais gol. Vamos lá. Se o cara não quitar, né? Vamos que está sozinho o Bezema. Está sozinho o Bezema na cara do goleiro. O Bezema salva. É com o nosso fatal que a gente tem que fazer. A gente erra. Inacreditável. Olha isso. Eu tentei a dar bituquinha por cima. O cara defende com a cabeça. Com a cabeça. Bela finta. Já passou de mais um. Vem avançando. Ninguém vai apertando. Eu tento um chute. A bola sobra. Mais um. Soma mais 20. Soma mais 20. Porque é novamente dele. Head trick, cara. Head trick eu não acredito. Para que comprar jogador de ouro se a gente tem um cara prata desse? Que é um mito. Vem tentando para Benzema. É agora a hora da redenção, Benzema. Agora a hora da redenção. Olha lá que finta. Benzema vem de novo passando por todo mundo. Olha o mito. Olha o mito. Defende o goleiro. Vamos com a Bela. Vamos com a Bela. Vamos com a Bela. Já tentou o passe para a Pogba. Que bolão na frente. Ele vem só passando o reto. Pogba. Soma mais 20, meu cara. Porque é 4x0. E olha lá. Se jogou de peito. Se jogou de peito. A gente está vencendo. Já estamos com o quê? Saldo de 100k. É isso mesmo? Eu acho que é. 4x0, meus caros. 4x0. A primeira goleada. O cara vai quitar. É isso mesmo? Não, velho. Só porque dava para fazer uns 8 aí, velho. 24 minutos na primeira etapa. 4x0. Ou o cara está mudando no time? Está mudando no time. É guerreiro. É guerreiro. O cara é guerreiro. Isso aí que eu gosto, velho. Ou será que não é? Deu mais um pause. Um minutinho depois e quitou. Não era um cara guerreiro. Quitou. A gente consegue vencer. E agora eu não lembro quanto é de kit. Eu não sei se é mais 20 ou mais 30k. De qualquer modo, estamos com mais de 100k. Para comprarmos dois jogadores. E o episódio de hoje, infelizmente, não foi muito bacana, né? Eu prefiro aquele jogo que é pau a pau igual no episódio passado. O episódio 3, cara, foi fantástico. A gente conseguiu vencer de virada. Agora, o cara quitou. Não tem graça, galera. Não tem graça. Beleza, galera. Primeira dupla já criada. Vamos com Corto A no gol. Exatamente. E o nosso próximo jogador é ele, Matuidi, galera. Então ficou. Corto A e Matuidi. Primeira dupla. Vamos para a segunda dupla do episódio. Temos aí o Loris, o nosso goleirão francês que joga no Tottenham. E o nosso segundo jogador é o Caballé. Ou Caballé, né? Não sei como se pronuncia o certo, mas ficou então. Primeira dupla. Temos Corto A mais Matuidi. E a segunda dupla temos aí o Loris mais o Caballé. Então faça a sua votação. Tá aqui embaixo o link na descrição. Você não precisa se cadastrar em nada. É só você clicar, acessar o site. Seleciona a dupla, clica em votar e é isso. Sem esquema nenhum. Bem facinho. É só entrar aí e acessar a votar. E no episódio que vem eu vou contratar a dupla que venceu. Beleza? Então encerro mais um episódio aqui do nosso Fatal. A gente se deu bem de novo. E poderia ter vindo uma goleada aí para a gente somar muitas coins. Mas infelizmente não deu. O cara quitou, né? De qualquer modo, é isso aí. Um grande abraço do Mua. Muitos peço por aqui. Falou até mais. E amanhã tem mais um, hein? Não esqueça. E fui! E amanhã tem mais um, hein?